Não te darei flores, não te darei Elas murcham, elas morrem Não te darei presentes, não te darei Pois envelhecem e se desbotam Não te darei bombons, não te darei Eles acabam, eles derretem Não te darei festas, não te darei Elas terminam, elas choram Elas se vão Dar-te, ei, finalmente os beijos meus